Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou também achar como desconectar o Instagram de outros celulares. Já aqui no seu perfil, vá nesse menu. Vá agora em configurações de privacidade. Agora vá em central de contas. E aqui aperte em senha e segurança. E por fim vá na opção de onde você fez login. Aqui vai aparecer todas as contas que você possui. Escolha a conta que você quer acessar. Pessoal, aqui vai aparecer todos os dispositivos que tem acesso ou que já acessou a sua conta. Verifique aqui se tem algum dispositivo que você não reconhece e quer remover. Para poder remover, aperte em Select Devices. E por fim selecione o dispositivo que você quer remover e aperte em Sair. Pronto pessoal, a sua conta foi desconectada daquele aparelho. Bom pessoal, é basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.